Olá seja muito bem vindo a mais um vídeo é nós vamos falar do Greg respeita cara tô começando a introdução o canal vamos dar uma olhada no vídeo do universo aí da Hilt tá legendado então ela não tem versão doblada felizmente para vocês que gostam mas vamos lá vamos dar uma passada sobre as informações desse ano do universo aí do Lohr and I lead the IP team here at right when we talk about the IP what we really mean is the world of Runeterra the different regions in the world the characters and then the stories that go on around those characters I want to tell you a little bit about our plans going forward for 2020 o loll até dois anos três anos atrás tinha uma história muito mal explorada que mudava várias vezes ainda muda mas e nunca chegava a ser interessante agora estão começando a explorar isso já tá começando a ficar bom tem quadrinho tem umas cinemáticas massa já tem as histórias assim então esse ano aí promete nossa eu lembro disso quando tava no começo e aí em 2019 nós focamos um pouco mais sobre algumas das regiões e as características dentro desse mundo por exemplo quando nós lançamos o Silas na Liga e usamos isso como uma oportunidade de falar um pouco mais sobre a relação de Lux com Garen e também de Demacia com a mágica assim assim nossa cinemática foi maravilhosa eles também falaram de Ione um pouco no finalzinho com as quadrinhos de Zed nós vamos mudar a história para frente e vamos usar a oportunidade de lançar o set para ir para Ionia então você vai ver algumas coisas diferentes acontecendo em Ionia em 2020 incluindo os Zed Comets no tópico de Comets, nós fomos humbluídos por quantos de vocês já assistiram a história que nós fizemos com Marvel nós fizemos uma série sobre Ash e uma série sobre Lux agora agora estamos no meio de uma série sobre Zed com a primeira vez que você consegue ver, atrás da Máxica, o Zed interessa com alguns dos outros campeões famosos da Ionia seguindo isso, nós vamos caminhar de volta e volta através do tempo com um dos meus campeões favoritos seguindo isso, nós vamos caminhar de volta e volta através do tempo com um dos meus campeões favoritos bom, um campeão que volta no tempo que eu saiba só é o Echo talvez o Zed porque ele mexe com o tempo também, mas nenhum deles é de Ionia então eles já devem pular e ir para Zaun Piltover porque tanto o Echo quanto o Zaun são dessa, né? ou, quanto o Zaun quanto o Zillion um é de Piltover, outro é de Zaun deve conter a história dos dois, vai ser legal se for isso a animação uma das nossas maiores oportunidades para a história de história em 2020 vai vir quando finalmente lançamos Arcane nós falávamos um pouco sobre Arcane na celebração de 10 anos de Liga mas Arcane é a primeira série animada de Riot Games onde nós seguimos a evolução de dois dos campeões mais famosos da Liga ah sim ah, legal, então eles pegam o jogo da história e trazem para a vida real legal, mas como é que joga essa praga? um jogo de dois jogadores com a informação perfeita as variantes de telestones são jogadas durante o Runeterra e nós estamos trabalhando muito para garantir que você sente que você está pegando um pedaço do Demacian em suas mãos nós estamos realmente comprometidos a explorar esse espaço então nós estabelecemos uma equipe de tabletop de Riot nós vamos explorar muitos tipos de jogos alguns grandes, alguns pequenos e realmente esperamos que eles são algo que você ama legal, interessante então nós vamos continuar contando histórias que conectam o mundo e os personagens Runeterra tanto dentro e fora de jogos de cómics até telestones nós sempre estamos procurando mais maneiras para você trazer para o mundo falando de que, como uma última coisa eu quero te contar sobre alguns vídeos curtos que vamos lançar no fim do ano eu vou te levar em um monte de diversos momentos eu quero te contar sobre alguns vídeos curtos que vamos lançar no fim do ano não, ele falou mais tarde no ano, então não quer dizer que vai ser no fim do ano não, galera eu vou te levar em um monte de lugares diferentes de Runeterra nós chamamos de Tales de Runeterra e espero que você possa ver alguns dos seus campeões favoritos da Liga de Legendas e dos meus caraceres favoritos da Liga de Runeterra então vai ter coisa do Legends of Runeterra que vai não ter a ver com o LoL com os campeões do LoL vai ter uma pequena parte de si próprio ali, né? aqui é um peek de Ionia, obrigado uma cinemáticazinha de Ionia uma cinemáticazinha de Ionia o que acontece quando um outside destruiu a balança de seu lado? é essa outra uma das suas riddles, velho cara? coitado de gente, a gente é foda nice tem mais alguma coisa? não acabou aqui bom galera, então vamos ter uma série animada esse ano vamos ter várias cinemáticas da história aí contando alguns continhos de Runeterra que é bem interessante vamos ter mais quadrinhos vamos ter jogos de mesa então temos bastante coisa interessante e vamos ter eventos aí que vão contar a história, né? começando aí pelo jeito por Ionia quando o set chegar então o primeiro evento aí que vai ser esse evento provavelmente do Earth que o Earth vai vir junto deve falar sobre Ionia então é basicamente isso não tem muita coisa pra falar muito obrigado por assistir se inscreve aí que a gente tá fazendo notícias todo dia os próximos vídeos vão ser bem interessantes vão falar sobre se o Orcs, campeões novos, TFT data, TFT Mobile, essas paradas nada de Wild Rift, beleza? ainda não eles não disseram que vai anunciar essa semana muito obrigado por assistir fui